O que é, o que é. Com ela aprendemos, imaginamos, conhecemos e ela nos faz ir e até chorar. Acertou quem pensou na literatura, que nos faz viajar e conhecer muitas coisas novas. Aliás, quando você termina de ler algum tipo de leitura, já sentiu o bem-estar que nos faz? Então, como todos nós devemos dizer, parabéns, Leitura.